Aqui na Prêmio Multimarcas em Itapetiringa você compra seu carro apenas com CPF e RG sem comprovação de renda e a entrada dividida em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Olha só cada oferta. Pra você que tem estilo, que tal este completo carro 2006? Belíssimo estilo à vista só R$ 24,900. Tem Gol 2012, super novo esse carro, tá? Entrada em mensais de apenas R$ 562,10. Então não perca tempo e venha já pra Silva Jardim, número 321 DDD 15, 35, 37, 80, 40 porque a equipe de vendas está esperando por você.